Eu acho que isso não é verdade, mas obviamente tudo o que for aumentar a cláusula eu estou de acordo e aumentar a ordenada dos jogadores também estou de acordo. Eu não sei, nem perguntei ao Viana, obviamente que fui informado da notícia e assim que disseram 85, eu pensei não chega e portanto segui em frente, só chega aos 100. Não estou preocupado, volto a dizer, obviamente todos os clubes têm que vender, mas o que foi dito sempre, e eu já o disse várias vezes, é que a meio da época só sairá pela cláusula. Como nós não podemos controlar isso, eu sinto-me bastante tranquilo, como já disse várias vezes.